de volta com a nossa ex festiva demais e eu sempre gosto de falar sempre é da rede supercar que é uma maravilha gente lá é tudo baratinho 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 o telefone lá é 3238 3363 você pode ligar lá em qualquer bairro onde você mora tem uma rede super 10 perto de você vamos ver o comercial agora solta aí o comercial da rede super 10 solta aí solta logo preço baixo qualidade e economia você já sabe rede de supermercados super 10 são 22 lojas espalhadas de norte a sul de teresina para melhor de atender nosso orgulho é ser genuinamente piauiense atender bem ao nosso desafio diário buscando sempre os melhores preços e ofertas imbatíveis contamos ainda com o serviço de entrega que é inovador central de atendimento ligue vamos dar continuidade a nossa aula vamos chamar o meu amigo quem é Charmina eu já chamei tá atrasado olha aí rapaz tô de silva tudo bem tudo tá atrasado eu tava precisando fazer o rapé e na mistura só tinha folha de macaxeira e eu queria misturar também semente de tomate fui obrigado a comprar aí fiquei cantando bacheira tabaco bacheira tabaco bacheira tabaco bacheira tabaco bacheira tabaco é verdade tabaco é um fumo professor eu sei rapé é um fumo tabaco é um fumo rapé vai de bicicleta essa palavra não o tomate é um fumo tomate é o que? olha lá é uma salada pois é professor olha no pinto do cangaço os cangaceiros estavam é os cangaceiros estavam tinha os peles vermelhos os peles vermelhos aqueles tomates assim exatamente tava no agréstio andando à noite aí chegou no lugar pra descansar o grupo sentou ali todo mundo e vamos descansar começa uma festa logo ali perto barulho tremendo aí o chefe do cangaço chamou dois dos cangaceiros e disse vão lá e acabem com a festa lá os caras foram por lá tiveram voltaram rapidamente chegaram mas e aí não terminou a festa e esse faz inteiro era muito ruim era cangaceiro perverso isso aí rapaz a festa lá não dá pra acabar não rapaz vocês são fracos chama aí outro dois aí os caras foram lá voltaram e a festa continuou aí os caras não acabaram não acabaram a festa não a festa lá não dá pra acabar não lá o negócio lá não é assim como você pensa não pois agora sou eu que vou mostrar pra vocês como eu vou lá e acabo com essa festa patrão aí furou foi lá furou andou virou voltou e chegou lá e voltou e chegou em casa lá no cangaceiro lá no cangaceiro eles estavam lanchado lá no rancho né aí patrão não acabou a festa não adivinha quem que tá tocando lá na zabumba meu cumpadre virgolino rapaz lampião hora vai embora vai embora vai embora vai embora você não vai atrasar estamos acabando a aula mesmo de novo estamos acabando a aula mesmo vamos agora eu vou chamar meu amigo Vitor que tá sendo você sabe por que sabe por que vem cá faça algo eita eita agora fica aqui de frente pro pessoal de casa pessoal olha isso aí isso aqui aqui é só no perfume francês viu aqui é só no perfume francês não fica aqui pro pessoal de casa ele veio pros nossos amigos eu tô pônei sabe tá tá professor sabe por que você tá sendo estelionatário por que porque de acordo com o código não é nada de acordo com o código penal brasileiro um estelionatário é uma pessoa que se aproveita da ignorância dos outros a pessoa que se aproveita da ignorância dos outros pra fazer o pessoal de casa sorrir o senhor é candidato a eu sou candidato a rei do carnaval junto com a jéssica eu quero cantar levante jéssica vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte aqui o vitor é candidato a reação isso aí é rainha aqui é a coroa dia 23 o concurso rei e rainha do carnaval lá na ABB estamos aguardando todos vocês pronto beleza é o seguinte eu queria convidar a senhora para pegar o cor cast fol do recية a gente vai jogar a gente vai jogar a gente vai jogar a gente vai jogar professor O que é? Repetiu. Fala. Repetiu. Repetiu é parente do ketchup. Eu sabia que isso aí é uma marca. É não. É. Um marca é meu, faz do jeito que eu quero. Eu sabia que isso aí é uma marca pra pagar o cê. Então vamos cortar isso aí. Não, não, não. O tomate não é seu? Você não faz o jeito que você quiser? Não, não vou aguentar. Repetiu. 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 O que é o professor é esse? Eu não tava lhe perguntando, não é você foi e respondeu a hora que eu quis. É uma fraqueza. É uma fraqueza. Repetiu, deixa eu lhe explicar o que é o rep. O rep é o animal de pele seca e cremosa. E quem se importa? Que respira por meio dos pulmões, entendeu? Existe aqui na réptica mais de 6 mil. 6 milhões. Deixa eu falar, senhor fez. Mais de 6 mil. Depois o povo diz que a gente não tá ensinando também, né? É verdade. É verdade. Mas de 6 milhões de réptica. Só se perda, pode sentar. Pode sentar. Você quer sentar? Eu tô no meio de uma pergunta. O senhor não tá prestando atenção, senta. Próxiga. O senhor não quer sentar. Próxiga. O senhor não quer sentar. Vai sentar. Próxiga. O senhor não quer sentar. Eu não falo do janeiro. Eu não falo do janeiro. Eu não falo do janeiro. Vai lá. Senta logo. Eu tô espetindo. Senta logo. Professor! Eu vou lhe falar, professor. Eu tava na lagoa. Oito cento. Continua. Oito cento. Vai topar. Dá tempo. Olha, professor. Eu tava na lagoa de pé de seguro, professor. E aí, veja bem. Veja bem. Deixa ver, rapaz. Senta lá. Eu não tô deixando trabalhar. De senta, rapaz. O rapaz tá trabalhando. Conta a história dele. Pois é. E aí, eu tava na... Eu tava... Ei, bichona. Olha aí. Aí, eu tava na lagoa de pé de seguro. Certo. Aí, eu previciou uma cena, professor. Por quê? Eu previci... Eu previciou uma cena. Como? Eu previciou uma cena. Uma cena. Senta. Senta. Vai ser tu. Você é tua cena. Uma cena. Aí, eu previciou uma cena. Olha aí. Aí, eu previciou uma cena. 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 Cara, eu previciou uma cena. Aí, eu previciou uma cena. Mas é hora. Rapaz, eu sabia. Uma hora, ele ia sair daqui. Do que ele ia cortar essa cena. É porque ele fica me torcendo aqui direto. Olha aí, eu tô contando de ele. É linda. Olha aí, eu vou cantar. Olha o que eu morro, viu? Olha ela, vai dar a língua o pigão. Eu penso que morre a língua, cara. Eu sabia que ele ia cortar essa cena.